Bem facilzinho, bem rapidinho. Então, vamos começar, gente? Ó. Ai, tá muito quente, gente. Tô, gente, com a linha colorida aqui, tá? Já fiz tudo colorido, tudo nada a ver, tá? A verde com branco, com, né, linha azul, viés branco, pra quê? Pra vocês verem que... Só pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Cortei o elástico aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer, ó, é selar esse elástico, tá? É muito importante. Sela bem o elástico. Se vocês queiram ajudar, né? Tá sem gás, gente. Tá? Não selou muito, tá? Mas depois eu arrumo direitinho, ó. Nós vamos transpassar mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, um por cima do outro. E nós vamos fazer uma costurinha aqui, ó. A linha bem certinho, tá? Pra ficar bem bonitinho. Volta. Tá? Bem aqui mais no lateral aqui, ó. A gente pode cuidar também aqui e costurar aqui mais com a pontinha. Deixa eu transpassar um centímetro e meio, né? Ó. Um bom reforcinho. Mas deixa bonitinho a costurinha, tá, gente? Tô fazendo aqui rapidinho pra vocês verem. Quem quiser colocar também, assim, envolver esse elástico aqui com um... Um viésinho pra tampar essa costura. Ou também até com um feltro, pode fazer também, tá? Mas se fizer com a mesma linha da cor e selar direitinho, não tem importância, tá? Ou quiser também costurar assim, ó. Costurar ele assim e depois virar ele, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês outro jeito que eu vou fazer. Quem quiser fazer isso aqui também, selar, dobrar ele aqui, ó. Tá? Dobro de meio, costura, tá? Costurou aqui. Pega ele aqui, vira, ó. Tá? Tô fazendo bem rapidinho aqui pra vocês verem, tá? E daí, vocês podem fazer assim também. Porque do lado de fora, ele não vai aparecer, vai ficar dobradinho, tá? É só lá de dentro que vai aparecer. Mas bem seladinho, nem aparece, tá? E daí, só claro, né? Faz com outra linha. Não pode fazer com essa linha azul aqui, tá? O que nós vamos fazer aqui? Aqui é muito importante fazer marcações. Vamos dobrar esse tecido aqui no meio. Vou pegar aqui na caneta. Ó. Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Ó. Vamos dobrar aqui no meio, antes de utilizar a nossa costura. Vamos marcar, tá? Uma marcaçãozinha aqui bem no meio. Vamos pegar esse meio e alinhar com o outro meio, centro costas, tá? Porque essa parte costurada vai ficar nas costas. Aqui a gente vai fazer uma marcação. E aqui a gente vai fazer uma marcação no elástico, tá? Prontinho o elástico. Aqui a gente faz a mesma coisa. Gente, olha só, eu esqueci de falar pra vocês passar o overlock, tá? Quem não tiver o overlock, deve fazer uma banhazinha, tá? Eu não passei o overlock, mas tem que passar, tá? Ó. Daí faz uma banhazinha aqui, tá? Fininha e de lenço. E também aqui nas laterais também vocês fazem. Só na parte de baixo não precisa, tá? Aqui também quem não tiver, tá? Pode fazer uma costurinha de lenço também, em cima e embaixo, tá? Até vou fazer pra vocês verem que dá certo, tá? Só que no caso, não é legal, tá? Se for fazer assim, eu indico vocês a colocar tipo um centímetro a mais, tá, gente? Então, aqui, ó, na parte aqui de cima, em vez de fazer com 19, tá? A marcação vocês fazem com 20, porque daí pra vocês precisam... 20 não, com 18, tá? Porque daí vocês vão ter uma margem maior e vocês vão poder dobrar esse tecido aqui, tá? Ó, uma vez, duas vezes, fica bem fininha assim, tá? Tem que ficar uma banhazinha bem fininha, tipo de lenço, tá? Ó, vou fazer aqui rapidinho pra vocês. Simplesmente assim, tá, gente, ó. Faz essa banhazinha. Com muita calma, paciência, tá? Que é uma parte curva, com viés, porque ela ficou embiazada, tá? Vou ver se eu consigo fazer. Pra não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer e já mostro pra vocês. Então, meus amigos, olha só o que eu fiz. Isso aqui, já fiz aqui pra vocês já saberem que não precisa ter desculpa. Não vou fazer, Fátima, porque eu não tenho overlock. Quem tiver overlock, melhor ainda. Faça aqui na lateral e passa na cintura, tá? Mas quem não tiver, vocês simplesmente vão fazer essa bainha aqui de lenço, tá, gente? Ó, essa bainha é bem fininha, tá? Tanto aqui na cintura, quanto nas laterais aqui da saia. Essa parte da barra não precisa, tá? É só nas laterais. Gente, tô costurando com a linha azul pra vocês verem melhor, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó, aqui é a parte que a gente marcou, tá? Não sei se vocês estão vendo, vocês estão vendo, mas tá aqui a marcação. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez elástico, ó. Vamos dobrar aqui, tá? Vamos marcar. Vamos dobrar novamente aqui, tá? Ó, e vamos marcar também. Só arrumar aqui, tô, tô. Marquemos aqui. Marquemos aqui, tá? Essas quatro marcações aqui. Tá? Feito isso daqui, a gente marcou, a gente fez a bainha, tá? Mas lembrando que em vez de fazer com 19, vocês fazem com 18, tá? Com 20, com 18, com 18, gente, tá? Em vez de fazer aquela marcação com 19, fazem com 20. Se for fazer essa bainhazinha aqui, tá? Que ela rouba mais ou menos um centímetro. Mas se for fazer com overlock, não precisa cortar mais, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora, costurar o nosso viés, tá? Aqui o viés. Ó, aqui que nós vamos fazer. Gente, muito importante, porque a gente já tá esquecido, a gente tem que fechar, tá? Não, precisa até fechar, pode deixar abertinho, tá? Depois a gente faz o acabamento. Então, a gente deixa aqui, ó. A gente começa a costurar uns dois dedinhos, um dedinho, tá? Um dois dedinho antes, depois, quer dizer? Ó, a gente marca bem em cima, coloca bem em cima, deixa sobrando aqui, ó. Ó, tá? Sobrando aqui. E vamos costurar uns dois centímetros adiante, tá? E vamos colocar bem em cima da marcação. Vamos costurar bem na beiradinha, tá? Muito importante, gente, porque daí esse aqui, ó, é muito fino. Eu vou ter que fazer na beiradinha, tá? Ó, coloco bem na beiradinha. Vou seguindo toda essa curvatura aqui, tá? Da saia. Até eu vou desmanchar essa parte aqui, ó. Porque tô vendo que tem uma emenda aqui e ela ficou meio enviasada aqui. Ficou feio, tá? No meu caso aqui, eu vou desmanchar. Cortar ali. Achei que não ia dar, mas agora eu vi uma emenda aqui, ó. Fica legal, tá? Pode ficar mais estreita. Na hora de colocar a barbatana ali, ia me dar trabalho, tá? Então, vou deixar aqui, vou voltar aqui. Em cima da marcação, deixando o dedinho em meio, tá? E vamos de novo aqui. Bem na marcação e bem nessa partezinha aqui, tá? Ó. Não sei se vocês já estão acostumados a fazer corpete. É a mesma coisa, tá? Usando bem na lateralzinha aqui do viés. Ó a ventania, tá voando as minhas coisas, na minha mesa. Gasta muito, por pouco, o tecido. Gente, a gente não gasta nem R$10,00 pra fazer essa saia toda, tá? Aqui você tem que ter mais calma, porque você tem que costurar uma emperadinha, tá? Se o viés for um pouquinho mais largo, vocês podem fazer... Você tem que se ligar na largura do viés e na largura da barbatana, né? Porque a barbatana tem vários tamanhos, tá, gente? Aquele ali eu tô sem o tamanho dele, mas deve ter que ir menos de um centímetro, tá? Tô caindo todos os meus modelagens no chão. Vamos fazendo o contorninho. Paro os centímetros, deixo, ó, sobrando, tá? Uma boa parte aqui. Aqui, volto lá pro meu começo da minha saia aqui que a gente fez. Essa é a costura lateral, pode ver que ficou bem na pontinha, tá? Pode fazer a mesma coisa aqui embaixo. Começa ali. E vem costurando a pontinha, tá? Não tem problema de ficar torto, tá, gente? Não precisa ficar bem certinho, tá? E eu tô fazendo correndo aqui pra vocês, tá? Então vai ficar um pouquinho tortinho. Mas só não podem fazer assim, tipo, deixar muito estreitinho. Mas costura na pontinha, não precisa ficar tão retinho, tá? Contra um viés de 14 milímetros, tá? A gente fica mais fácil. Deixa eu costurar até uma margem maior pra deixar pra dentro. Ó, chegamos até o fim, tá? Isso daqui. O que que nós vamos fazer agora? Agora é muito importante a gente ter que fechar a saia, tá? Ó, a gente vai fechar a saia aqui. Tá? Vamos pegar aqui o avesso. E vamos fechar. Ó, vamos unir aqui a lateral com a lateral. Tá? Vamos fechar. Aqui. Joga toda essa parte aqui, ó, gente, do viés, tá? Pra dentro aqui. Vou mostrar na beiradinha aqui. Aqui. Tá? Depois que a gente fez isso daqui, a gente vai, ó, desvirar a saia. Olha só o jeito que ela ficou. Ela ficou com 32 centímetros de largura. A gente torna 64 centímetros de largura, tá? Então, dá o suficiente pra um tamanho 1, 2 anos, 3 anos. Acho que tem que ser um pouquinho maior, tá, gente? Ó, daí ficou essa parte aqui, ó. Tá? Ficou essa parte aqui, tá? Desse jeito aqui. E é assim mesmo que é pra ficar, tá? Porque a gente vai colocar a barbatana depois. E depois a gente vai pegar e dar uns... Vamos dobrar depois aqui. Tira o excesso. Vamos dobrar um pouquinho. E fazer uma costurinha aqui na mão, tá? Mas eu vou explicar pra vocês. Ou pode fazer também na máquina. Só que dá mais trabalho. Não tem como tá mexendo. Eu vou tentar fazer na máquina, mas eu acho que não dá, tá? Então, depois que a gente fez isso daqui. A gente fez essa partezinha aqui. Que a gente fez pra colocar o viés. A gente fechou, tá? A gente sempre... Eu gosto de fazer assim. Pode... Quem quiser fazer com ela fechada. Fechar a lateral, os outros costas aqui. E fazer com ela fechadinha. Pode fazer. Mas eu acho mais fácil fazer com ela aberta, tá? Que daí tu consegue trabalhar com tecido sem ter trabalho. Então, o que acontece agora? Aqui nós vamos pegar agora nossa, ó. Nossa saia. Vamos abrir aqui a costura, ó. Muito importante isso aqui. Vamos abrir aqui a costura. Até vou dar uma costuradinha aqui. Pra segurar as tuas... Vou aqui, ó. Deixar certinha. Pode ver que aqui não tá dando encontro certinho, ó. A gente refila aqui o encontro. As duas, tá? Pouca coisinha. Eu gosto de deixar ela retinha, tá? Conforme aqui tá. Então, nós vamos fazer. Nós vamos pegar nossa saia aqui, nosso direito, tá? Nosso direito. E vamos colocar o nosso viés, tá? Vamos abrir aqui o viés. Ó, eu não gosto de abrir o viés. Eu sempre faço com ele dobradinho. Mas como ele tá muito estreitinho, eu vou fazer com ele abertinho, tá? Vou pegar e colocar aqui, ó. Aqui é o nosso meio, tá? Eu vou deixar sobrando uns dois centímetros. Ó, e vou começar a costurar aqui, ó. Esse lado aqui, vocês até podem fazer o primeiro lado. Vocês podem dobrar, tá? Vocês podem já dobrar aqui e deixar bem certinho aqui, ó. Quem quiser já pegar, ó. Pegar o coisa, abrir aqui. Marcar, dobrar. Dobrar bem aqui, ó. Tá? O teu viés. E colocar bem na marcação aqui da costura. Pode fazer também esse primeiro aqui, tá? Só o outro aqui não. Tem que ficar um em cima do outro depois, tá? Ó. Daí eu vou costurando aqui, ó. Tá? No lado direito. Em cima dessa margenzinha que tem aqui. Esse vinco que tem o viés, tá? Tá? Aqui tem que ter um pouquinho mais de calma, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, pra não ficar muito chato pra vocês. Vou dividir esse vídeo em duas partes aqui. Aqui tem que ter uma tábua, tá? Pra ficar certinho. Também o pé de calcador, tá, gente? Só seguir esse pézinho aqui. Quem quiser também usar aquela... O imã aquele, tá, gente? Também pode colocar. Já expliquei nos meus vídeos que eu uso. Às vezes pra eu saber fazer certinho o tamanho certo, né? Exato. E uma guia, tá? É um guia. Vou deixar as costuras bem certinhas. Vai abrindo. Alinhando com a saia. Aqui tem outra emenda. Tenho um pavor quando tem essas emendas. Às vezes o viés não é de boa qualidade. Não é esse viés não é o que eu costumo comprar. Tá? É o da Cinderela, mas eu não gosto, tá, gente? Eu gosto de uma outra marca, só que eu não lembro qual. O nome da marca, mas eu gosto de uma outra marca. Ela não tem muita emenda. Aqui eu já posso cortar aqui o excesso. Vou marcando aqui. Aqui no caso, vocês podem deixar, tá? Ó, fazer a mesma coisa aqui também. Porque depois a gente costura, tá? Ele, ó. Deixo também essa mesma medida aqui. Um pouquinho mais. Tá? Fiz isso daqui. Agora eu vou desvirar aqui a minha peça, ó. Pelo avesso. E vou tombar esse viés pra cá, ó. Tá? Ó. Vou tombar todo esse viés pra cá. Gente, temendo. Desculpa, tá? Mas eu fiz aqui um negócio errado, tá? Olha só. Aqui vocês não vão... Vocês não vão... Deixa, você tem que encontrar um com o outro, tá? Eu esqueci essa parte de baixo. Tem que encontrar as duas certinho. Vem que eu vou desmanchar rapidinho aqui. Senão a gente não consegue colocar a barbatana. Ó. Essa parte aqui, vocês vão virar depois aqui, ó. Tá? Na hora de costurar, deixa sem costurar aqui, ó. Ou a gente pode até fazer também aqui, ó. Pode até deixar. Até pode pegar e dobrar aqui. Vou cortar o excesso aqui. Ó. Dobra, rentezinha, encosta um no outro aqui, ó. Tá? Deixa eu costurar, já mostro pra vocês. Deixa bem encostadinho aqui, ó. Ó. Encosta, tá? Dobra, encosta um no outro. Sempre vai ficar assim. Tá? Agora, nós vamos desvirar e começar a costurar. Ó. Desvira aqui. Assim mesmo. Ó, a linha é bem certinha aqui, ó. Tá? Tá? Aqui. Dá um pouquinho de trabalho. Não precisa ficar lindo, bonito, tá, gente? Porque é uma saia de armação. Misturando aqui na beiradinha. Vincando aqui. Tá? Tá? Nossa, esse viés aqui é de péssima qualidade. Ele não tem a mesma largura certa. Ele não tá obedecendo. Umas partes mais, ó, mais estreitas. Umas partes mais largas. Olha só que estranho, né? Então, tem que comprar um viés aí, bom, tá, gente? Não dá esse problema depois pra vocês. Ó. 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 A gente tá muito estreito. Vamos chegar aqui. Nós damos uma ajeitadinha aqui. A viés. Pra ele não ficar passando, tá? Ele não pode ficar passando em cima do outro. Ele vai ficar bem na lateral, tá? A gente tem que puxar aqui. E puxando, arrumando. Porque o viés, quanto mais tu puxa, mais ele vem, né? Porque ele é um viés, né? Ele trabalha. Ó. Tá, gente? Ó. Vou colocar aqui, ó, a tesoura pra vocês saberem que aqui, ó, tem um buraquinho. Ó. Aqui ficou um buraco, tá? Ó. Tanto aqui, como desse lado aqui ficou um buraco, ó. É assim mesmo que tem que ficar, ok? Ó. Então, essa parte aqui já tá feita, ó. Tá? A parte de baixo fica assim. A parte de cima fica assim. Quem quiser também só, ó, prender um lado aqui, ó. Ó. Quem quiser também só deixar um ladinho preso aqui, ó. Bem na dobrinha, fazer uma dobra aqui. Ó. No viés. Deixa eu puxar direitinho aqui. Ó. E costurar. Essa parte aqui pode costurar, tá? Ó. O outro lado. Ficou assim, tá? Quem quiser ficar só um ladinho aqui, ó. Ó. Deixar esse buraquinho aqui, tá? Deixa aqui. Deixa aqui. Agora, nós vamos colocar o elástico. Vamos colocar bem aqui no meio, ó, tá? Essa parte que a gente costurou aqui. Vamos ver que tá as marcações. Aqui. Ó. Vamos colocar nosso elástico bem aqui no meinho. Tá? Ó. Tá um em cima do outro aqui. Ó. Costura com costura. Vamos colocar um alfinete. Não precisa botar, deixar muito, gente. Deixando assim, meio centímetro, tá bom, tá? Agora, a gente vai achar aqui a lateral. Aí, eu fiz errado aqui. Deixa eu ir pro outro lado. De conta cabeça. Ó, marcou. Tô em cima. Bem aqui. Essa marcação que a gente fez. Cadê a marcação? Vamos achar. Um. É que eu marquei, gente. Será que saiu? Deixa eu ver aqui. Meio. Não é que saiu a marcação? Ó. Vamos marcar de novo aqui. Que coisa, gente. É que é azul no verde, né? Ó. Aqui, gente. Aqui tem uma marcação. Deixa eu escrever. Uma. E a outra. Daí, você vai posicionar o elástico aqui, ó. Tá? Marcação. Com marcação. Aqui. Em cima. Tá? Coloca o alfinete aqui pra te ajudar. Vamos lá na outra marcação. Só não saiu, né? Que coisa, tá aqui. Tá bem difícil de ver, mas tá aqui. Dá pra ver. Coloca bem em cima. Marcação com marcação. Ter escolhido uma caneta mais escura, né, gente? Aqui. É que essa daqui é a caneta fantasminha. Daí eu gosto porque ela sai. Coloca a marcação com marcação. Marquei. Agora eu vou costurar o elástico. Abre minha saia. Abre minha saia aqui. Coloca a sapatinha em cima. Tá? Tira o alfinete. Ó. Desça a minha agulha. Venho aqui agora, nessa parte que a gente colocou o alfinete. Puxamos. Ó. Tá? Deixamos bem puxadinho, certinho ali. Tá? Quem quiser fazer com zigue-zague, tiver na doméstica, pode fazer e fica melhor, tá? Ó. Vem misturando. Até o encontro aqui das marcações com o alfinete. Mesma coisa a gente faz aqui. Ó. Ajeita direitinho. Segura bem firme. Tá? Vê se tá certinho que está dando um centímetro, tá? De margem. Só por tateado dá pra ver, tá, gente? Tá. Vou te pegar lá. Mais um pouquinho. Tá? Mesma coisa aqui, a gente vai puxar. A gente ficar que tá certinho o alinhamento. Tira o outro alfinete. Aí, deixa, ó. Aqui, agora, a gente puxa, né? Essa aqui, junto, ó. A linha certinho, que a gente já tinha costurado. Tá? Feito o nosso elásticozinho. Ó. Tá? Fica assim. Tá? Lembrando que ela tá bem pequenininha, a gente, essa saia tá bem pequenininha, porque é um tamanho pequeno, tá? Tamanho um, dois anos. Então, nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar e colocar a nossa barbatana, tá? Vamos introduzir a barbatana. Aqui eu não vou fazer, porque eu tô sem a lixa, tá? Mas, no caso aí de vocês, deixa eu colocar essa pontinha, vocês vão pegar, cortar essas quininhas aqui, ó, quem quiser cortar essas quininhas, ou pegar uma lixa, tá? E lixar, passar assim, ó. Pegar uma lixa de cem, tá? Cento e cinquenta, ó. E passa assim, ó, até arredondar, até tirar esses biquinhos aqui, ó, tá? Ou pode fazer que nem eu fiz aqui. Pode cortarem aqui na pontinha e fazer um triângulozinho, tá? Ó. E aí, vamos pegar aqui, então, a nossa, ó. Vamos começar aqui por cima, por aqui. Vamos enfiar aqui a barbatana. É bem fácil, tá, gente? Não é difícil. Tá? Só empurrando. Se trancar, vocês vêm aqui e dê uma ajudadinha aqui. Aqui. E a parte mais chata que tem de fazer é essa aqui, tá, gente? Pode ver que já tá dando forma na saia. É isso que a gente quer, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó, segurando, esticando bem. Pode ficar bem certinha, tá? Vou cortar um pouco a mais aqui. Por que que acontece? Elas tem que transpassar uma na outra, tá? Estão vendo aqui que sobrou aqui e aqui? Vou dar uma cortadinha aqui. Não precisa ficar todo esse tamanho aqui, tá? Mas é bom, tá, gente? Ó, deixei um espaço aqui sobrando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e botar essa daqui pra dentro, ó. Vou puxar isso daqui. Colocar aqui, ó. Por baixo dessa, que é mais chatinho de fazer, tá? Mas, como eu falei, não é impossível. Tá? Coloquei. Agora eu vou empurrando com essa daqui, ó. Ó, vou empurrando essa daqui pra outra entrar, tá? Ó, já tá aqui na coisa. Se eu quiser também cortar um pouquinho mais, deixar só um pedacinho, não tem importância, ó. Vou cortar aqui. Porque ela já tá uma por cima da outra. Já tá uma por cima da outra, daí não tem como ela cair, tá? E depois a gente vai costurar também, ó. Aqui eu introduzo aqui ela também. E ela ficou assim, ó. Uma em cima da outra, tá? E agora você certifica que tá certinho aqui, tá? Veio o contorno certinho. Vocês vão deixar essa parte aqui, por enquanto. Se quiserem fazer aqui, costurar na máquina, vocês vão dobrar aqui, ó. Esse viés. Grande demais. Ó. Vamos cortar, dobrar esse viés aqui, ó. Tá? E vão costurar um em cima do outro aqui, pra essa... Ai, sempre esqueço o negócio, não. Tô com aro. Esse aro aqui, tá? Vocês vão costurar em cima. Vocês podem costurar na máquina ou também na mão, tá? Vou tentar aqui na máquina pra ver. Acho que dá devagarinho, né? Pra não quebrar a agulha. Tá bem com calma. Tomara que não quebre a agulha. Tá? Fiz um lado. Mas vocês façam na mão aí. Outra coisa, certifica que não tá dobrado, tá? Não tá virado. Aqui. Muita calma, gente. Pra não quebrar a agulha. A agulha subiu, tá caro. Tá saindo um pouquinho. Ó, não costurou na beiradinha, gente. Não deu certo aqui. Deixa eu ver de novo. Se eu consigo. Estou muito fora. Ó. Costurei, tá? Ficou assim. Ó. Tá? Não precisa saber pra nem costurar a mão. Então, agora nós vamos pra parte de baixo aqui. Mesmo esquema, tá? Mesmo esqueminha. Vamos entrar, colocar aqui a barbatana toda ela. Passar, deixar mais ou menos uns 3 centímetros. Tive aqui. Uns 3 centímetros sobrando de cada lado. Coloca um em cima do outro. Depois faz essa costurinha. No caso aqui, ó. Vocês vão pegar e fazer uns pontinhos na mão, tá? Aqui pra grudar aqui pra essa barbatana não sair, tá? Faz isso aqui em óculos. Entenderam que vocês tem que colocar? Essa parte de cima que vocês tem que costurar, tá? Gente, não é que eu não consigo costurar. Agora que eu vi, não tem linha, eu acho, lá embaixo, tá? Você sabe costurar aqui. Essa parte é uma mão, uma máquina, tá? E aqui você tem que introduzir também a barbatana. E depois vocês costurarem aqui uns pontinhos, tá? Vou fazer isso aqui pra não ficar muito longo. E já volto. Então, meus amigos. Ó. Já estou com a saia finalizada aqui, tá? Outra cor. Por quê? Porque é essa daqui que eu faço, geralmente, tá? Só mostrar pra vocês o acabamento. Ó. Como é que ficou? Olha, eu fiz com o viés branco aqui. Com o tecido branco. Olha o que eu fiz aqui. Eu usei o tactel, tá, gente? Ó. Eu alinhavei aqui. Tá? Nessa aqui eu costurei, tá? Costurei aqui e aqui. Tá? E aqui, ó. Eu alinhavei... Alinhavei essa parte aqui de baixo. Tá? Pra não sair. Pra não soltar. E elas estão transpassadas uma na outra, tá? Então, fica esse efeito aqui. Ó. Tá? Fica esse efeito aqui. E vocês viram como é que fica no manequim, né? Então, ó. Finalizado ele fica assim. Bem fácil de fazer. Bem rápido de fazer, tá? Então, espero que tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, tá, gente? E é um presente pra vocês que eu tô dando, tá? Um vídeo inédito. Não tem ninguém pra fazer. Ninguém fez até hoje, né? Que eu saiba, ninguém fez até hoje. Se alguém fizer agora, vai ser, né? Uma cópia de mim. Então, até podem fazer, né, gente? Podem fazer. O pessoal aí que tá olhando aí. Meu vídeo que gostou do vídeo. Quer fazer igual também. Quer ensinar. Pode ensinar. Mas se puder, dá o crédito pra mim. Marcar nas redes sociais aí, tá? Eu agradeço muito. A gente tem que se ajudar, tá? Quando a gente descobre alguma coisa de outra pessoa. A gente tem que pegar e compartilhar, tá? A gente não ficar dizendo, não, fui eu que fiz, né? Então, assim, esse vídeo aqui eu nunca achei ninguém que tenha feito. Então, claro que agora, depois que eu fizer esse vídeo. Com certeza vai ter outras pessoas fazendo essa saia aqui. Dizendo que é inédito. Dizendo que elas fizeram, né? Então, assim, no YouTube eu não procurei. Eu não achei, tá, gente? Como eu falei pra vocês antes. Eu só achei num canal mexicano. De uma moça, né? Fazendo uma saia de 15 anos, tá? E essa aqui é uma saia infantil. E quem quiser adquirir os moldes certinho. Com todos os tamanhos. Aqui eu vou deixar pra vocês. Vocês sabem muito bem que eu passei pra vocês as medidas lá. De como fazer a modelagem. E de como cortar. Essa aqui é pra um ou dois anos, tá? Três anos eu não aconselho, tá? É um ou dois anos dá pra certinho. Mas, como eu falei. Dependendo do comprimento da saia, tá, gente? Então, é isso. Tô meio cansadinha hoje, tá? E tá calor. Então, espero que tenham gostado, tá? Fiquem todos na paz, Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.